Olha o grosso, tá amarrado, sai Quando vou passar, quem é invejoso vai lhe doer E porque não deixo ninguém matar minha pai Vai me falar, bom, mas pra mim não tem nada a ver Porque a minha luz sobra pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai caixar nas quadras Porque a minha luz sobra pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai caixar nas quadras As endereitas que vocês mandam, nem martins e nem um coche No rap peguei meu já no jogo, deixei pros putz, agora sou coach Vocês tão sempre freios, eu tô cada vez mais quente Deixei de ser visionário, caçula agora sou vidente Vocês não sabem por onde passei, quantos magalas falsos enfrentei Por tudo, por nada, dizes que eu mudei A tua opinião é do pai, caguei Ninguém mexe naquilo que conquistei com sacrifício Não admito tanto que Se te armares em cá, um vírus chinês e papotei Olha o grosso, tá amarrado, sai Quando o bumbum é só quem é invejoso vai lhe doer E porque não deixo ninguém matar minha pai Vai me falar, bom, mas pra mim não tem nada a ver Porque a minha luz só vai pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai queixar na esquadra Porque a minha luz só vai pra lá em cima e que apaga Tá com raiva, então vai queixar na esquadra Se tá com raiva, vai queixar na esquadra Cão que morda, só ataca, não ladra Ninguém apaga a luz que Deus acende Se não queres ajudar, então nos traga Louis Vuitton, Gucci, Paris, Nova York Isso não é pesada, é fruto do trabalho Aqui é pra quem é forte Esse é vosso olho grosso, coisa ali já fica tipo Já é vosso, você vê já tá no sangue até no osso Tão amarrado é o nome do pai nosso Por isso é que lixo no meu corpo Não aceito, vou Meteram barreira, esqueceram que eu sou bapongo Vou Nunca deixarei o meu cabelo, sai Então capela, espalha, proposto E porque não deixo ninguém matar minha pai Vai me falar, bom, mas pra mim não tem nada a ver Porque a minha luz só pra palar em cima é que apaga Tá com raiva, então vai deixar na esquadra Porque a minha luz só pra palar em cima é que apaga Tá com raiva, então vai deixar na esquadra Yeah Yeah, nigga All that was on Let's get it Bombo, bom, 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 bom Yeah Tchau, tchau.